Olá, pessoal! Ó, adivinha o que eu vou fazer hoje? Tcharam! Vou cortar o meu cabelo sozinha. Alerta! Não façam isso em casa, não tentem fazer isso. Eu vou fazer porque o meu cabelo era liso, eu tinha progressiva, daí eu deixei ele crescer e fui tirando as pontas sozinha em casa. Então, eu já vim, eu já tenho já um certo, como que eu posso, uma certa experiência, só que nenhuma, de cortar o meu cabelo sozinha. Então, não façam isso. Tá meio escuro aqui por causa da luz que está acendendo. Não tem problema, não. Eu vou ali no banheiro com vocês. Então, eu vou tirar uns dois, três dedinhos sozinha, gente. É um jeito que eu estou cortando para deixar ele crescer melhor. Quando ele sair toda a ponta lisa e tal, daí sim eu vou no salão cortar bonitinho. Mas, enfim, vamos ver o que vai acontecer. Então, bora lá para o vídeo. Então, já estou dentro do banheiro, se der eco é por causa disso. Então, vou separar certinho aqui no meio. Eu já tomei banho e já lavei ele, tá? Deixa eu separar aqui olhando para o espelho, senão não vou conseguir. Eu acho que as pontas dele já estão duplas, tá? Rui, porque toda vez que eu penteio ele já começa a enroscar. Então, deixa eu separar aqui para fazer certinho, né? Gente, não liga o barulho de fundo, tá? Porque estou gravando de dia, o barulho está ruim. E se a Julia aparecer, ela está lá, ó, jogando lá no computador. Então, se ela, por acaso, aparecer de fundo, é que ela está lá. Pronto, separei. Pentei. Bem. Ó, bem penteadinho, né? Para não dar ruim. Agora, o jeito que eu vou fazer é assim. Se tiver certo ou errado, desculpa aí, gente, mas é o jeito que eu faço, tá? Eu vou prender um rabo de cavalo. Separei já duas xuxinhas aqui. Então, vou primeiro fazer o primeiro aqui, para vocês entenderem. Pronto, já fiz o rabo de cavalo. Vou dar uma penteadinha para deixar mais arrumadinho. Agora, eu vou vir com mais uma xuxinha e fazer mais um. Ó, vai ficar assim. Um aqui e o outro aqui. Deixa eu ver. Agora, esse segundo rabinho aqui, é que a gente vai medir, vai puxar até onde a gente vai querer cortar. Deixa eu puxar aqui. Então, esse aqui, tudinho eu vou tirar. Eu puxei reto com as costas, tá? Se puxar para o lado, ele corta torto. Deixa eu ver se não ficou torto. Não. Isso aí. Gente, a minha tesourinha está aqui, ó. Dos colos não é profissional não, tá? É o que tem. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Agora, eu vou deixar secar para mostrar para vocês como ele vai ficar, tá bom? Gente, voltei. Ele não está seco, bem, bem sequinho ainda, mas já dá de eu mostrar. Eu estou com essa blusa aqui porque já esfriou. Então, vamos para os detalhes. Ele, atrás, ele fica como se fosse um pouco curto, né? Em camadas. Na frente, assim, ele fica um pouco mais compridinho, ó. Mas eu, principalmente, eu já, acho que eu cortei duas vezes já assim, sozinha assim, e eu gostei. Então, se você não gosta dele aqui atrás, mais curtinho, mais repicado, eu gosto dele assim porque daí ele arma um pouco, sabe? Dá mais volume. Daí, ó, por isso que eu faço assim. Ele está bem curtinho, ó. É que com essa blusa aqui fica mais difícil de ver, né? Mas, ó. E os cachinhos ficam assim, ó. E, lembrando, eu não sou cabeleireira. Eu não sei cortar cabelo. Eu só fiz isso porque eu já fiz uma vez, duas, ó. Corte assim e deu certo. Eu já passei pela transição capilar, acho que umas duas, três vezes. Tipo, de eu deixar ele crescer e depois eu só tirar as pontas. Então, eu já estou acostumada a fazer isso sozinha em casa. Então, hoje eu fiz assim e, tipo, ele já estava pesado, estava já bem grandão, pesado e não estava me sentindo bem com ele. Eu ia pentear, ele amarrava muito nas pontas e assim ele fica mais leve. Querendo ou não, ele fica mais leve, né? E tem mais movimento, ó. E os cachinhos, ele já é... Os meus cachinhos vêm bem da raiz, ele enroladinho. Que agora é mais complicado de enxergar. Mas os cachinhos meus são bem de raiz, são naturalizinhos. É igualzinho o miojo. É isso. É você pegar, cozinhar o miojo e levantar, é meu cabelo. É ele. Não tem uma comparação melhor a ser feita. É isso. Meu cabelo é ele. Então, é isso. E, gente, não faço isso em caso vocês não souberem. Eu não sei também, mas eu fiz porque eu gosto de aprontar. Então, é isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Não esquece de se inscrever, deixar seu like, curtir, comentar. E me conta aí se vocês já fizeram alguma cagada no cabelo. Porque, ó... Ficou bom, né? Vamos confessar que ficou bom. Enfim. Então, é isso, pessoal. Muito, muito obrigada. Beijos. Até os próximos vídeos. Tchau.